A CIDADE NO BRASIL Eu sempre tive a natureza e o dom que Deus me deu para cantar temas de todo o rênero. Olá. Vem, graças. Aqui é a minha casa. Fácil e tome acento. Vos, imaginate que estas canções são por primeira vez. Imaginá-las. É sim, é sim. Sabe quantos anos faz? Puxa vida, caramba, como conseguiu essa letra novamente? Para mim já tinha perdido tudo. Eu sou brasileiro argentino já. Brasileiro argentino já. Brasileiro argentino. Não estou mais e não quero saber mais devolver no lugar daquilo. Um hospital desse é do inferno para uma pessoa que está boa. Boa noite. Compete Serpentinas. É da primeira vez. Dois vezes. Compete Serpentinas. É alegria em geral. Mas eu cantei e chorei um carnaval. Compete Serpentinas. É alegria em geral. Mas eu cantei e chorei um carnaval. Chorei de amor porque também cantei. Sabei. Amei alguém que me abandonou. Um abandono. Não, parece que eu sou um médio louco. Eu prefiro... Eu sei que estou assim. Um coração. Compete Serpentinas. É alegria em geral. Mas eu cantei e chorei um carnaval. Amei gata. Amei gata. É alegria em geral. Diga em geral. O que é isso?